Música Conhecemos em exclusivo o novo processador Intel Core i5 e mostramos um dos melhores projetores que já nos passou pelas mãos. Começamos este programa com o novo processador de Intel destinado a quem procura uma boa relação qualidade-preço. Este é o Core i5, tem a mesma tecnologia que o Core i7-900, mas é muito mais barato. O Core i5 da Intel traz para o mercado boa parte da tecnologia do Core i7 a um preço mais apelativo. O i5 é um processador de 45 nanómetros que utiliza um novo formato, o socket LGA-1156. Por enquanto, só há um Core i5, o 750, com uma frequência padrão de 2,66 GHz. Este novo CPU inclui um modo automático de overclocking, que permite acelerar a frequência quando os núcleos não estão todos a ser utilizados. E os sistemas operativos mais recentes já estão preparados para tirar partido destas características. O Core i5-750 é um processador de eleição para quem procura desempenho muito satisfatório a um preço justo. É, sem margem para dúvidas, uma excelente opção para os jogadores. Para quem gosta de cinema em casa, a Epson tem uma excelente proposta. O novo TW5000 é Full HD e tem um dos melhores contrastes que alguma vez vimos no equipamento deste tipo. O TW5000 não é um projetor pequeno nem leve. No entanto, a sua cor negra faz com que se dilua facilmente na sala de cinema. Como se teria de esperar, por ser Epson, utiliza a tecnologia de projeção de 3 LCD. Uma tecnologia que tem evoluído bastante e que já consegue fazer contrastes muito melhores e pretos mais profundos. Qualidades muito apreciadas pelos entusiastas do cinema em casa. Com um valor de contraste dinâmico anunciado de 75 mil para 1, foi com muita curiosidade que ligámos o TW5000 numa sala de testes completamente às escuras. O resultado da projeção foi muito bom. Com o contraste dinâmico acionado e com a íris automática a funcionar, podemos afirmar que nunca testámos um projetor LCD com esta qualidade de pretos profundos. É impressionante ver que não há qualquer tipo de tendência para cinza. Também gostámos da reprodução da cor. Os tons são naturais e vivos e sem tendência para a saturação. Durante os testes de vídeo, os conteúdos em alta definição que projetamos correram sem quaisquer problemas. Este projetor está equipado com uma tecnologia que permite interpolar frames adicionando-os à imagem. Isto faz que os conteúdos de vídeo mais rápidos, com muitos movimentos de câmera, corram sem qualquer tipo de solavão. O processamento de imagens está à semelhança do que acontece com outros modelos da Epson entregue ao processador HQV Rayon VX, um dos mais avançados do mercado. Mais um contributo para que a experiência visual seja uma das melhores que já presenciámos. O preço pode não parecer convidativo, mas é uma boa relação qualidade-preço quando comparado com a concorrência com características semelhantes. Os fãs de cinema em casa vão gostar do TW5000. O ótimo escanguru volta a inovar na internet sem fios e, desta vez, a novidade é a oferta de tráfego ilimitado 24 horas por dia. O novo tarifário ótimo escanguru liberta o utilizador de qualquer barreira. A internet deixa de ter limites, passando a estar disponível a qualquer hora, em qualquer lugar e sem limite de tráfego 24 horas por dia. O Express 5 está disponível para utilização portátil ou fixa e funciona em todos os equipamentos já existentes. Quem aderir a este tarifário até 31 de outubro tem ainda uma oferta de 5 euros de desconto na mensalidade para sempre. Terminamos este programa a dar-lhe música. Vamos conhecer o Groove Shark. É um serviço na internet que lhe permite ouvir toda a música que quiser sem gastar um tostão. Já sabe que todas estas informações estão sempre em exameinformatica.pt Basta abrir o browser e apontar para GrooveShark.com. Pode ouvir toda a música que quiser, bastante para isso inserir o nome do artista ou banda. Faça-o neste campo e depois espere que rapidamente o Groove Shark apresente uma lista dos conteúdos disponíveis. Pode ouvir apenas uma música desse artista ou optar por escolher um álbum inteiro. Ao carregar em autoplay, o Groove Shark procura músicas do mesmo género e vai reproduzindo-as sem parar. Mas não se preocupe, o controle total é sempre seu. Pode fazer pausa e recuar ou avançar na lista de músicas. Para ter acesso a mais serviços tem de criar uma conta. É gratuita e permite-lhe criar playlists para ouvir quando quiser e partilhar com os amigos. Aliás, todas as músicas do Groove Shark podem ser partilhadas nas redes sociais mais populares. Se gosta de música, aproveite. Não há nada que garanta que o Groove Shark esteja disponível durante muito tempo. Este programa é patrocinado por Óptimos Canguru. A banda larga em todo o lado. 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 Obrigado.